Primeiro, Emerson Pansieri, vamos lá então, Tiago, deixa eu só trazer as cabulosas aqui, que enfrentam o Palmeiras hoje, esse jogo às três e meia, no Jaime Sintra, lá em Jundiaí, Cruzeiro perdeu o primeiro jogo por dois a um, passar aquela força também pras cabulosas, na busca dessa classificação pra semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Também no Campeonato Brasileiro aí de base, sub-vinte, Cruzeiro ontem venceu o Grêmio, tá classificado pra semifinal, Cruzeiro derrotou o Grêmio por um a zero, o gol foi do Kaique Kenji, e quem estava nesse time, o Dorival, que muita gente pede no time principal, mas calma, galera, calma, a hora de todo mundo vai chegar, né? Vai chegar, é uma questão até de normal, né? O tempo pra pra ter a famosa maturação do atleta. Hoje tem Cruzeiro e Cuiabá no sub-dezessete, às três horas da tarde, na Arena Gregorão, aí a nona rodada do Campeonato Brasileiro, sub-dezessete. Sobre o time principal, a equipe concentrada desde ontem na Toca da Raposa, e um provável Cruzeiro, até deve ser assunto pro debate de daqui a pouco, Cássio no gol, o Zé Ivaldo na direita, o João Marcelo tendo a companhia do Vidalba, e o Marlon começando o jogo, defesa tá resolvida, meio campo, o Wallace, Matheus Henrique, a presença do Japa ou do Vitinho, o Japa entrou bem no último jogo, né? O Japa entrou bem na última partida e deve começar esse duelo então de hoje, tem uma possibilidade de começar esse duelo de hoje, vamos esperar a confirmação, mas essa tendência com o Matheus Pereira na frente, Arthur Gomes e a presença do Dineno. Quem tá pendurado, Tiago? Ramiro, que tá no banco, Kaique, que tá no banco, Vitinho, que também tá com uma opção no banco e o titular, Matheus Henrique, falei do Cruzeiro, em nome de Betfair.